Ela desce com a bunda balançando a perereca, xereca dela tá funda Quem mandou deixa na reta pede que vai devagado, nada pede que acelera Vamos lá, vai! Ela desce com a bunda balançando a perereca, xereca dela tá funda Quem mandou deixa na reta pede que vai devagado, nada pede que acelera Falou o jeito que nós trazemos pra todas as suas colegas Desce com a bunda balançando a perereca, xereca dela tá funda Quem mandou deixa na reta pede que vai devagado, nada pede que acelera Falou o jeito que nós trazemos pra todas as suas colegas Desce com a bunda balançando a perereca, xereca dela tá funda Que mandou deixar na reta, pede que vai devagar, não nada pede Que a Selena falou jeito que nós trazemos pra todas as suas colegas Perereca quer peru? Então você vai ganhar Abre a perninha pra você, tome Mas com a bunda balançando a perereca A xereca dela tá funda, que mandou deixar na reta Pede que vai devagar, não nada pede que acelera Falou jeito que nós trazemos pra todas as suas colegas Perce com a bunda balançando a perereca A xereca dela tá funda, que mandou deixar na reta Perce com a bunda balançando a perereca A xereca dela tá funda, que mandou deixar na reta Perce com a bunda balançando a perereca A xereca dela tá funda, que mandou deixar na reta Perce com a bunda balançando a perereca A xereca dela tá funda, que mandou deixar na reta Perce com a bunda balançando a perereca A xereca dela tá funda, que mandou deixar na reta Ela é com a bunda balançando a perereca, xereca da lata funda, quem mandou deixa na reta pede que vai devagado, nada pede que acelera a per... Vamos lá, vai! Ela é com a bunda balançando a perereca, xereca da lata funda, quem mandou deixa na reta pede que vai devagado, nada pede que acelera, falou jeito que nós trazemos pra todas suas colegas. Mas com a bunda balançando a perereca, xereca da lata funda, quem mandou deixa na reta pede que vai devagado, nada pede que acelera, falou jeito que nós trazemos pra todas suas colegas. Perereca, quer peru? Então você vai ganhar! Abre a perninha pra você toma! Abre a perninha pra você toma! Abre a perninha pra você toma! Pesce com a bunda balançando a perereca, xereca da lata funda, quem mandou deixa na reta pede que vai devagado, nada pede que acelera, falou jeito que nós trazemos pra todas suas colegas. Pesce com a bunda balançando a perereca, xereca da lata funda, quem mandou deixa na reta pede que vai devagado, nada pede que acelera, falou jeito que nós trazemos pra todas suas colegas.